Olá, bem-vindos-nos de uma chaîne, e hoje nós vamos curtir um pequeno panier à couture. Para realizar esse pequeno panier, nós precisamos de 2 cupons, um para o tissu principal e um para a doblura, de 42 cm de altura para 30 cm de largura, 2 cupons por la poche de l'extérieur de 35 cm de altura para 30 cm de altura para o tissu principal, por o tissu doblura de la poche, um cupon de 39 cm de altura para 30 cm de largura, 2 cupons por la poche de l'extérieur de 30 cm de altura para 15 cm de altura para o tissu doblura de la poche, 2 cupons de 30 cm de altura para 15 cm de altura para 30 cm de altura para 30 cm de altura para 15 cm de altura para 30 cm de altura para 15 cm de altura para 30 cm de altura para 15 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 cm de altura Nós vamos começar a colar o termocolante sobre o envel do tessuto principal. Agora, nós vamos coadrar a pós de fora do panheiro. Nós vamos posicionar os cupons em direto contra em direto e vamos empolgurar o lado e o lado do tessuto, que é o lado de 30 cm. Nós passamos uma coutura ao ponto do lado a 1 cm de bord. Nós vamos retornar o tessuto para o lado. Nós vamos retornar o tessuto. Agora, nós vamos pliar o tessuto e marcar o meio de cada tessuto. Nós vamos marcar o meio do tessuto principal. Agora, nós vamos assemblar o tessuto da pós ao tessuto principal. Como assim, em verde, a pós contra o lado do tessuto principal. Nós alinhamos bem o repério do meio. Nós vamos empolgurar o tessuto. Nós passamos uma coutura de cada tessuto bem ao bol, apenas para bem fixar o tessuto. Agora, nós vamos pliar o tessuto doblura ao meio, do lado contra o lado. Nós vamos traçar e cober os ongles a 3 cm. E nós vamos deixar 1 cm sobre os côtés, que é a margem de coutura. e até a próxima. Nós vamos fazer a mesma coisa para o tessuto principal. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para o tessuto principal. Nós vamos fazer uma coutura de cada tessuto. E nós vamos fazer uma coutura de cada tessuto que nós vamos traçar. Nós vamos fazer uma coutura de cada tessuto. Assim como assim. Nós vamos fazer uma coutura de cada tessuto. E nós vamos fazer uma coutura de cada tessuto. Agora, vamos lhe e pangular e couturemos o robão fantasia e, bem ao meio, vamos servir de nos repéras. Vamos fazer uma coutura de cada lado do robão. Agora, vamos couture-lhe do posto anterior do panier. Vamos assemblar o tissu principal e o tissu do blu, enroar contra enroar, e vamos pangular o o e o o do tissu do coté de 30 cm. O tissu do blu, ele é mais grande que o tissu principal, é normal, é para fazer esse efeito sobre o o do pocho. Agora, vamos couture-lhe do ponto direito a 1 cm do bord. Agora, vamos couture-lhe do tissu e o repasse bem as pangular. Agora, vamos couture-lhe do tissu e o repasse bem as pangular. Agora, vamos couture-lhe do x N grande parte, coloca-la e tekカla. Vamos pangular. Então fare vähän ao centro do pangular, o textura-lhe doammático do teatro. Vamos lá. 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 e pangliar e cúter les ongles. On retorne une des pochettes. On va assembler les deux pochettes endroit contre endroit et on va épingler sur tout le tour. On aligne bien les coutures sur les côtés. On va passer une couture sur tout le tour et on va laisser une petite ouverture pour retourner. On retourne. On repasse bien le panier. Maintenant on va épingler l'ouverture qu'on a laissée et ensuite on va passer une surpiqure sur tout le tour à peu près à 2-3 mm du bord. Voilà ! Notre petit panier à couture est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !